Vou comprar daquela vez que cê roubou no coração Mas foda-se, isso daqui é batalha, não é uma canção Eu vim pra te esmagar liricamente Pra mostrar que quem ganha a batalha é o mais inteligente Tudo bem, é o mais inteligente Só que na verdade eu não tô nem aí Já que é questão de inteligência Mas você nem toma banho Então pra mim tanto faz, eu nem vou competir Na moral então, sinceramente agora cê sabe usar a função Eu tomo banho sim, mano, na fanela Você que é do DGN, não raspa a canela Espero que cê quer chegar aqui E que é isso vim falar Na verdade eu sei bem que você não toma banho Porque no final das contas sou eu que vou cheirar Ah, cheiradora Essa sua rima não foi nada amassaradora Na moral, meu bom é a rima aqui que é flexona Eu não quero que cê cheira CC Por isso eu faço flexona Parabéns, mano Mas com isso cê quer chegar longe Na verdade, parabéns Cê não faz o mínimo, todo mundo aqui Também passou desodorante 86 E grita pra essa batalha só quem passou desodorante É isso mesmo É isso mesmo Quem finalizou Foi a minha esquerda Tick Quem acha que Tick elevou esse rock Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu marco faz barulho Tá feio pra caralho vocês falando aqui E o povo gritando pouco Então vamos gritar mais, por favor Vocês auto-românticos, rapaziada Na moral, grita mesmo de coração Barulho para Tick Tick Barulho para o Marco Nossa, seu deus, sei se vocês dizem Tick 1 a 0 E aí, Marco, tem que tomar banho Se tiver a preta, caralho É branca, porra Desculpa, gente Desculpa, gente Caraca, Betrinho Ai, olha o beat, merda Ai, olha o beat Aê Esparrou Na moral Então joga a mão pro a só quem passou desodorante e a bandeira é o quê? Sike Levanta a mão pro a quem passou desodorante e a bandeira é o quê? Sike Uh, 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 uh As vezes é até difícil rimar com você até porque dá vontade de rir É porque no final das contas eu acho que eu só quero te gastar e no final das contas só que sair sorrindo Quer sair sorrindo, mano, no caminho, mas isso é batalha, saca, porque a vida não é o melzinho Então tá de boa, meu mano, então pode pá, porque pra poder vencer a batalha cê vai ter que atacar Realmente, mano, a vida não é fácil, por isso eu falo e eu não me engano Você tem que entender que a vida não é o melzinho, só que também tem que entender que a vida também não é o morango É, não é o morango, eu não sou moranguinho, mas eu faço ferpa e marechal tipo um só caminho Pra ser sincero eu faço na palinha, a vida não é o melzinho, mas eu faço tudo pela abelha rainha É certo um ano, só que na verdade eu faço é um só caminho Eu não preciso desse mel que você fala, mas se você me der um morango eu faço um danoninho Ah, mas tá tranquilo, eu faço meu freestyle na função Ae, cê sabe mano, pode crer, pode pá, cuida noninho e eu aprendi a beijar Tá apaixonado hein, tá apaixonado hein, tá apaixonado Terceiro! 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 Cadê? Cadê a regra do Cruel véi? A regra do Cruel véi! DJ Big, solta o beat mais romântico que você tem Não, romântico não, porque agora a DR é briga É isso merda Pra quem é pra ele, vem e! E ui... Ui... Caralho! Quer casar comigo? Não sei... Cace... Vamo que vamo! Eu sou cego, estou cego! O amo é cego! O amo é cego! Na moral! É o rap do FX! Invade na cena, tudo que vai volta Pelo Zamoreira É o rap do EEC Invade na cena, tudo que vai volta Pelo Zamoreira Oh, 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 oh Pode, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Batalha de rima, sem sentimentalismo Pra mostrar verso você sabe que é sem pessimismo Mas pra poder caminhar junto ao teu fim Me responde uma pergunta, tchique é porra, o que que você viu em mim? Eu não vou responder, na verdade é isso que eu te explico aqui É porque eu não tô afim de falar suas qualidades Porque no final das contas eu não quero te iludir Não quero me iludir, faço meu freestyle na função Sabe que eu não vou obstruir Então não tenta acabar o que a gente acabou de construir Só que agora eu vou te explicar Na questão de destruir o que a gente acabou de construir Mas hoje eu tô vendo que o Amaco vai dormir lá no sofá Se falar demais Eu vou dormir lá em cima E você já sabe que é a casada fria Calma aí, calma aí, calma aí Eu falei, a rima é harmoniosa Eu fico acentuando porque, mano, essa batalha é mó perigosa Só que eu acho que você não entendeu Por isso eu vou te falando que esse é o besteiro É casa das primas, só que as primas é minhas amigas E você sabe muito bem o que as amigas faz no banheiro Batalhão, velho Meu Deus É isso mesmo É isso mesmo É isso que nós ganha E que será? Aê! Aê! Tic-tac garantido Tic-tac garantido Mas agora, cê palhaçada Tem mais? Vou pro c... Sem quarto rojo É isso mesmo Até me perdi Agora vamos ver quem vai dormir no sofá, certo? Puxa você, porra Ah, já é Porra, eu te digo que aí terminou Quem acha que a Tic-tac merece esse áudio faz barulho? Já Quem acha que o Marco levou essa batalha Faz barulho! Tic-tac na próxima fase, certo? Parabéns os dois emissores É isso mesmo Tic-tac... É isso mesmo Tic-tac